O que é que eles vão te atingir agora? Você explica pros caras que eu não tava usando o glitch, tava lá mas... Eles não conseguem tirar do local, como é que explica isso? É outra coisa, no momento eu to usando o ombro, eu não to usando o ombro, eu não uso o ombro E esse punk, ele é que usa o ombro? Repara que ele... Eles começam a perder, eles tiraram você por notação? Foi banido, excluiu o automático Muita coisa quente! Muita coisa quente se ensinou! Pegá-se fechar acumulando, aqui nós vamos agora! E eu vou fazer o nosso jogo antes do curso! Muita coisa! Tchau, tchau.